Chegou a versão aventureira do microcompacto urbano da Fiat Mobiway. Ok, eu também acho esquisito ser urbano e aventureiro, mas tudo bem, o importante é que além dessas molduras nos paralamas, ele realmente tem maior altura livre em relação ao solo que os outros. Pouca coisa, em torno de um centímetro e meio, mas que faz diferença em terrenos ruins. Quando dizem que ele é cinco centímetros mais alto, também é verdade, mas o resto da diferença vem de outros pontos da carroceria. É pequenininho mesmo, 21 centímetros menor do que o Uno, mais ou menos o mesmo tamanho que o Cinquecento, cerca de 3,6 metros. Outra coisa interessante é a tampa traseira totalmente em vidro. Mas fique tranquilo, testes comprovam que a segurança é a mesma do modelo convencional. A suspensão é bem legal, o fato de ser um pouquinho mais alto, torna o Way realmente mais bem preparado para essa nossa aventura urbana de buracos e lombadas. E mesmo numa estradinha de terra, ele também vai numa boa. O motor é bem preguiçoso, até que para uma proposta urbana e sem maiores reservas de potência, ele atende. O problema é que o torque máximo é em rotações elevadas lá pelos 4.000 RPM, de forma que se pintar uma subidinha, pode ir reduzindo logo, antes que ele perca a velocidade. A transmissão também agrada, os engates são suaves e bastante precisos e as relações das marchas também são bem adequadas ao perfil do desempenho do motor. O acabamento interno é bem pobrezinho, tudo plástico, até nessa região aqui ao lado, próximo ao encosto de um braço que costuma ser acolchoada. Mas, em compensação, o visual é bonito, moderno e a montagem muito bem feita. Não podia ser diferente. Aqui na frente é apertado para quem tem mais que 1,75m e atrás, menos espaço ainda. Parece que você está em uma moto, com o banco dianteiro no meio das suas pernas. Mas, tem um macete. Se você não for levar ninguém no banco traseiro, removendo essas travas dos bancos dianteiros, eles passam a vir muito mais para trás. E aí, sobra espaço até para quem tiver mais que 1,90m. Esta versão que a gente está testando hoje é a mais completa de todas, é a Way-On. Já vem com ar, direção hidráulica e computador de bordo. Agora, tem também a de entrada, a Like, que é peladinha de tudo. No consumo, ele foi bastante bem. Abastecido com gasolina, olha só, 9,6km por litro na cidade. No programa de etiquetagem do Inmetro, ele ganhou nota A. Mas, vale lembrar que é porque foi criada uma nova categoria dos micro-compactos, porque senão, ele não tinha ficado com essa nota, não. Música Música